Comprei um smartphone novo e o meu smartphone velho dura mais bateria do que o meu smartphone novo. Galera, eu trabalho nesse lance de YouTube, análise de smartphones há muitos anos. É trabalho, realmente isso aqui é um trabalho. E antes de ser um trabalho, eu já gostava muito de tecnologia, de câmeras, de smartphones, de computadores, de notebooks, montava, desmontava, dava assistência, enfim. Eu gostava muito desse lance, eu sempre fiz muita recomendação de produtos e smartphone é um deles há muito tempo. Então, eu estou acostumado com essa da galera vir dar o feedback negativo da minha indicação faz tempo. E é porque eu indico errado? Não. É porque a maioria das pessoas não faz ideia do que é a tecnologia e como as empresas trabalham e o que os caras buscam e como que é a evolução de produto. Bom, essa é uma questão que eu recebo demais, sempre, mas muita. Seja a recomendação que eu faço para a galera que vem entrar em contato comigo no direct do Instagram, a galera que tem meu contato do WhatsApp, a galera que fala lá dentro do canal de ofertas do Telegram, que tem uma parte lá de chat e dá para você clicar em alguma postagem e conversar. Cara, eu sempre recebo esse tipo de feedback. De pessoas amigas, várias. Cara, você me indicou aquele telefone lá e eu comprei, mas a bateria é pior do que o meu antigo. O meu antigo já estava com a bateria deteriorada, estava cansado, tinha três anos. A bateria é igual. Essa é uma reclamação recorrente da galera que compra smartphone. Seja pesquisando na internet sozinho. E eu recomendo que sim, você assista vários vídeos ou leia, vá em vários lugares sobre o smartphone que você quer comprar. Leia as especificações do produto. Nesse vídeo aqui, eu vou falar de algumas coisas importantes para você tomar cuidado na hora de você tentar. tentar, porque nem sempre vai ser exata essa ciência que eu vou falar aqui, saber se o seu novo smartphone vai ter bateria melhor do que o seu antigo. Na realidade, para quem é usuário comum e não é o famoso early adopter, que sou eu, que compro antes e os caras que testam, é melhor você ver vídeos das pessoas que já fizeram testes dos produtos. Vídeos. Você escutou o que eu falei? Vídeos. Para você não assistir uma pessoa só. Só aquele canal que você adora, só adora um canal, de repente aquele cara tem um tipo de uso só e você vai comprar com base no tipo de uso do cara e você vai se decepcionar. E aqui eu vou começar o vídeo falando sobre, galera, tem tipos de usos. De repente você tinha um uso com o seu smartphone antigo e vai ter um novo uso com o smartphone novo. E quando você vê vídeo de outras pessoas, é o que eu acabei de falar, as pessoas têm usos diferentes. Se você usar só no 4G, no 5G é uma coisa, só no Wi-Fi, se você se movimenta demais, eu falo essa história aqui sempre em todos os vídeos do canal. Então, a ciência de uma pessoa falar, nossa, o meu smartphone dura 10 horas de bateria. Ah, eu comprei o mesmo smartphone e dura 4, dura 5. Você pode utilizar muito mais o 5G, você pode morar numa localidade que a recepção das antenas são ruins. Você pode estar direto andando de carro, passando por vários locais e o smartphone está sempre procurando sinal. Ao contrário, você pode estar sempre no Wi-Fi, você pode estar sempre utilizando o smartphone dentro de algum lugar fechado, que o brilho vai ser menos intenso. Você nunca utiliza o smartphone lá no para-brisa do carro, onde força a tela a jogar o brilho lá em cima. numa moto, são várias as situações em que vão ser diferentes os cenários. Mas se você tem o mesmo uso do smartphone antigo para o smartphone novo, se ligue nessas coisas. Já vou falar das coisas, mas eu estou fazendo esse vídeo porque hoje de manhã eu acabei de soltar um vídeo e veio um feedback de uma pessoa dizendo, poxa, era o Galaxy A54, que eu falei do Galaxy A54 e o S21 FE. E uma pessoa dizendo que a bateria do Galaxy A54, nas palavras dela, vou deixar aí do lado, que a bateria era ruim do A54. E a bateria do A54 é boa. Aí pode surgir pessoas nesse vídeo falando, é boa? Para mim é ruim, igual o cara falou. E para mim, a bateria é boa. E o cara falou, eu vim do M51 e a bateria do M51 é melhor. Agora vai começar o vídeo, a parte real do vídeo. Pessoal, smartphones, principalmente com duas janelas de lançamento, de um para o outro, três, é pior ainda, evoluem, principalmente no processamento. E às vezes não há uma grande evolução na economia de energia. Conforme os chips vão evoluindo, os processadores que vocês conhecem aí, eles vão sendo fabricados em processos menores, famosos nanômetros. A gente tinha lá 14 nanômetros, antes era mais. É 12 nanômetros, 10 nanômetros, 7 nanômetros, 8 nanômetros, 6 nanômetros, 5 nanômetros. Então entramos já no 4 nanômetros, vamos ter chips de 3 nanômetros. É um maior volume condensado numa área e com uma maior eficiência energética por conta disso e outros fatores. Então, a evolução dos produtos, você pensa assim, é para ser mais econômico de energia. Geralmente é, mas às vezes num gapzinho ali de uma tecnologia para outra, ou de uma otimização às vezes ruim da UI, do sistema operacional, acaba ocasionando uma bateria ruim. Mas no geral, quando você tem um smartphone lá de 2020, que era o caso, por exemplo, do que o cara comentou, de um Galaxy M51, que foi um smartphone que a Samsung explorou demais por conta que ele tinha 7 mil miliampere de bateria, esse cara vendeu bastante e ele dura muito a bateria, porque ele tem um conjunto que oferece essa duração de bateria. Primeiro, ele tem um chip, um processador, o Snapdragon 730. Era um processador que eu adorava recomendar na época. Muito bom, fazia todas as tarefas legais, competente para os joguinhos e tinha um ótimo gerenciamento de bateria também, para a época. E junto com a bateria de 7 mil, putz, é um combo poda. 6.7 polegadas de tela, com chip que não consome muita bateria e com muita bateria nominalmente dizendo. Quando você procura por bateria, procura lá por miliampere, é o M-A-H. É quanto nominalmente tem o seu dispositivo de bateria. Isso pode significar que ele vai ter bateria melhor ou pior comparado a outros dispositivos ou comparado ao seu antigo. Então, voltando ao gancho do que o cara falou, que o M51 durava muito mais a bateria do que o A54, o combo do M51 é um chip com clock mais baixo. Clock é, imagina um carro 1.6 contra 1.8, um 2.0. O 2.0 vai gastar mais. Então, é um chip 730, exemplo só, que ele tem um clock mais baixo, então ele vai gastar menos energia, pode até não esquentar muito. Ele tem uma bateria melhor. Esse combo de 7.000 com chip com clock mais baixo, com chip menos potente, você vai ter uma duração de bateria boa. Aí você compara com o A54. É de categoria diferente, é um M contra um A, mas talvez a pessoa comprou um A porque o A tem proteção IP, a linha M não tem proteção IP. E comparando uma linha de 2020 com a 2023, você tem uma evolução. Uma das principais evoluções é que o chip do A54, é só um exemplo, o A54, ele é bem mais potente do que o chip 730. É um Exynos 1380 no A54, e é só um exemplo que eu estou dando, você poderia considerar qualquer outro smartphone, contra um Snapdragon 730, que tem um gap aí de mais de dois anos de lançamento, quase três anos de lançamento. Então, se você observar se só A é um chip mais novo, é para ser mais econômico, então ele vai durar mais bateria. Poderia ser. Só que você tem que pensar no conjunto todo. Estou falando isso para os leigos, realmente. O smartphone anterior da pessoa tinha 7 mil mAh de bateria. O A54 tem 5 mil. O chip do A54, o 1380, muita gente vai falar, não, é que a Samsung, chip da Samsung consome mais bateria. Geralmente consome, mas é um chip mais ou menos o dobro da potência do que entregava o 730 da Qualcomm Snapdragon, que tinha no Galaxy M51. E é só um exemplo que eu estou dando. Então, você tem que procurar, quando vai comprar um smartphone, ver as coisas exatas. Bom, primeiro, pelo menos você procura bateria igual, contra bateria igual. Neste caso, a bateria é de 2 mil mAh a mais no M51. Bateria de smartphones com 7 mil, a gente não tem lançamento em 2023. com bateria de 7 mil mAh na linha intermediária da Samsung, por exemplo. O M54 são 6 mil de mAh. Esses são mais perto do 7, mas ainda são 6. O chip 1380 é mais potente. Como eu dizia, cara, se você pegar a pontuação de Antutu, que serve para dar uma base, o 1380 do A54 faz mais de 500 mil pontos. O Snapdragon 730 fazia na casa de 260 mil pontos. É quase a metade. É um chip muito mais potente do A54 que vai te entregar muito mais capacidade para poder reduzir um ruído de vídeo, para estabilizar melhor um vídeo quando faz estabilização digital, a EIS, para entregar um HDR melhor nas fotos, para processar praticamente tudo melhor no seu smartphone. E ele não necessariamente vai te garantir melhor bateria, porque ele tem mais processamento. Ele tem a capacidade de te entregar muito mais. Quando você compra um smartphone novo, ele vai te entregar fotos melhores, mesmo que fosse a mesma câmera com o mesmo sensor, pela potência do hardware, você consegue melhores resultados. Mesmo assim, geralmente você tem uma evolução de sensor, uma evolução ali na lente também, no vidro. Então, cara, o novo não necessariamente quer dizer mais bateria. Vai procurar um novo, procura então se os dois têm 5 mil. Ah, tem 5 mil de bateria? Tem 4 mil? É um chip novo? Tem menos nanômetros? É 4 nanômetros? É 5 nanômetros? Deve ser mais econômico? Mas não é a conta exata, porque ainda a gente tem outras coisas internas que vão gastar mais. A memória consome bastante energia, o armazenamento consome bastante energia, mesmo que eles fossem os mesmos, e às vezes essa geração demora um pouquinho para mudar essas coisas. Às vezes você está utilizando um smartphone de um ano ou dois de diferença com o mesmo tipo de armazenamento. O armazenamento novo, por exemplo, da Samsung UFS 4.0 do software de linha, é o dobro de velocidade consumindo muito menos energia. E às vezes as empresas utilizam isso, a tática de ganhar no consumo de energia de um smartphone para outro, não para ganhar mais bateria. Eles às vezes reduzem a quantidade de bateria para diminuir a espessura do aparelho. Então são coisas que a empresa é que vai decidir. Mas deixando o armazenamento de memória para trás, que gastam bateria, mas não gastam comparado a uma tela. O smartphone Galaxy M51, por exemplo, tinha a tela padrão lá de 60 Hz. O A54 tem tela de 120 Hz, que pode se adaptar de 60 Hz a 120 Hz. Se a pessoa, por exemplo, tem um cenário de estar muito scroll ali, vendo muitas redes sociais, sempre rodando, e deixá-la no automático, ele vai estar praticamente quase o tempo todo em 120 Hz. E aí se você somar isso ao brilho de tela, que as telas novas têm muito mais brilho, cara, você tem um combo para gastar mais bateria. O smartphone é mais potente. Lembra do exemplo do carro que eu dei? É 1.6 contra 2.0. Ele vai fazer mais coisas, ele vai processar mais, ele vai te entregar a qualidade de foto melhor, qualidade de vídeo melhor, vai te entregar um processamento de áudio melhor, vai te entregar performance de jogo melhor. Ele tem menos bateria, no caso que eu comparei com o M51, 7000 contra 5000. Mas se tivesse igual, todas essas tecnologias novas vão gastar mais bateria. Pô, a tela vai te entregar um bilho melhor quando você estiver do lado de fora para enxergar mais. O velho não te dava. Vai ter um processamento melhor de tudo que eu acabei te falando. Cara, é o combo para te entregar uma experiência melhor, mas não necessariamente experiência de bateria melhor. Você pode ter um carregamento mais rápido. Ah, poxa, a Samsung não faz isso, está estagnada no tempo aí há muito tempo. Mas outras marcas vão te entregar um carregamento mais rápido. Poxa, a bateria acabou, você pode carregar lá com um carregador de 60 watts, de 120 watts. Outras marcas, a Samsung, não. Mas é isso, pessoal. A tela consome muito. Outra coisa, o M51, por exemplo, era ainda 4G. A gente entrou na era 5G. O 5G, em todos os smartphones, consome mais bateria. Então, cara, são várias coisas que vão contribuir para o uso não ser igual da bateria. No geral, o smartphone novo vai te entregar uma experiência melhor em quase tudo. Uma bateria não é uma garantia. Por isso, assista muito aos canais de tecnologia sobre o smartphone que você pretende comprar. vários canais. Assista, reassista, veja, leia para saber como que é a experiência das pessoas. Se tem alguém que já comprou, tira ali uma ideia, vê qual que é o uso da pessoa. Você tem que entender, principalmente, o uso de cada um. É muito diferente o uso de cada um. Por isso, eu evito falar aqui, hoje em dia, ah, meu smartphone faz sete horas de tela, oito horas de tela. No meu uso, no meu uso, cara, se você meter lá no Uberzão, no para-brisa, meter lá na moto para fazer uma entrega, cara, vai regaçar a bateria, vai gastar muito por conta do brilho. Ah, você fala, mas se eu diminuir o brilho para o manual lá para baixo de 50%, quero ver se enxergar. Ainda tem a outra, tem o 5G. Ah, mas se eu desligar e colocar o 4G? Aí são coisas que você vai tirando do smartphone novo para voltar ele para um antigo. Usar basicamente como se utilizava o antigo. Então, aí não vai fazer sentido você comprar um novo. Não sei, galera, se eu estou conseguindo fazer vocês entenderem. É isso. Você não vai ter a garantia de bateria. Os smartphones novos são melhores. Tem tecnologia nova, tem 5G, tem tela mais fluida, tem tela com mais brilho. É para te entregar a melhor experiência, tem capacidade melhor em jogo, vai te entregar fotos melhores, mas não é garantia de bateria melhor. Então, é difícil. Esse lance é difícil. As empresas pensam geralmente para o uso de um dia de bateria, geralmente. Tem smartphones que duram mais. Um dia de bateria para um usuário normal, que vai fazer as coisas normais. Se você é o cara que joga muito, não é pensado para você, a maioria dos smartphones, não com um nicho específico, por exemplo, um smartphone gamer. É pensado para o público normal. Se você joga, então beleza, você vai colocar no carregador mais uma vez. É basicamente isso. Então, esse vídeo é para fazer a galera mais simples e não entende muito para fazer entender que quando você compra um smartphone novo, você está comprando um combo muito melhor. Geralmente, né? Mas você não está comprando uma garantia de ter bateria melhor. Ela pode ser igual, pode ser pior, às vezes vai ser melhor. Bom, pessoal, até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa um like, se inscreva no canal. Se for comprar algum produto, não esqueça, cheque os links da descrição. Tem aí meus links da Amazon, do Mercado Livre e tem nosso canal de ofertas lá no Telegram, onde eu pinta sempre ofertas. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.